Eu já liberei todos os ataques de todas as frutas do Blox Freaks, mas algumas frutas podem ser despertadas, aumentando muito mais o seu potencial. Então hoje eu tenho um desafio, despertar todas as frutas em menos de uma hora. E o que vai decidir as frutas que eu vou despertar vai ser a roleta. Será se eu vou conseguir? Bom, isso a gente vai ter que descobrir, então vem comigo. Então bora ver como é que tá o top global aqui de Rages. Em primeiro, Blasari, esse maluco fez 5 mil Rages, esse cara não tem vida. Se eu vejo esse cara na minha frente... Como é que é, amigo? É, é, Blasari, é, então... Opa, oi, tudo bom com você, cara? E aí, cara, tranquilo? Então, tava aqui falando que eu fico muito orgulhoso de você por ser o top 1 global de Rages e queria te chamar pra me ajudar a despertar todas as minhas frutas, você acredita? Ô, louco, então bora, então, eu vou até comemorar aqui. Bora, você vai comigo, então? Bora, bora, pros juntos freguem, hein? Precisa de fragmento. Aham, tô com 3 milhões só. Só isso. Só isso, o cara tem só 3 milhões de fragmento. Desumilde, completamente desumilde. Ah, você vai ter que me passar os esqueminhas de como fazer umas Rages bolada aí, porque 5 mil Rages não é brincadeira. Inclusive, tem uma história engraçada que eu vou contar bem rapidinho aqui, porque é humilhação. Teve uma vez que eu passei mais de 15 horas fazendo Rages seguidas, logo quando lançou esse top aqui, porque eu queria entrar no top, né? Eu fiz 120 Rages, e daí eu simplesmente não entrei, até hoje eu não sei o porquê. É, você tá vendo a minha cara, cara? Isso é triste, né? Mano, mas você consegue me explicar? Foi porque eu fiz em server privado ou foi o quê? Não, não, não. É porque a tabela congela, pô. Tem um bug no Blox Fruit que congela a tabela às vezes, aí não conta. Ah, tá, entendi. Ó, se vocês quiserem ver toda a minha humilhação de ter passado horas e horas aqui fazendo Rage, o vídeo vai estar aparecendo aqui no card. Eu já dei spoiler que eu não consegui entrar no top, mas foi um sofrimento, viu? De qualquer forma, vamos lá começar a nossa primeira Rage, e lá você me ensina os macetes pra poder despertar fácil a fruta. Beleza, bora, 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 Lésio. Mas pra saber qual fruta a gente vai despertar primeiro, a gente vai girar essa roleta aqui. Será se vai começar com uma fácil ou uma difícil? Hum, Light. Então parece que nossa primeira frutinha vai ser a Light, que é muito útil. Você acredita que até hoje eu não tenho a Light despertada, cara? Então bora lá, bora mudar isso hoje, é hoje, hein? Bora, bora, bora. Deixa eu pegar aqui na lojinha, que eu não estou com ela equipada. Já vou pagar aqui pra nós. Você vai pagar? Vou pagar, vou pagar. Vou pagar todas. Vou colocar na conta. Parece que além de viciado em Rage, ainda é rico. Mas tudo bem, me leva então. Ô, você tá de Buda, né? Tenho, tenho o Buda aqui, eu só pego. Sabia que dá pra trocar a fruta no meio da Rai? Mas eu consigo despertar mesmo assim? Consegue. Dá pra tu pegar a Buda e depois trocar pela Light. Ah, vivendo e aprendendo. Então seria melhor eu pegar a Buda aqui pra poder ajudar, né? Isso, aí no final você troca. Então vamos lá, vai ser o primeiro esqueminha. Se eu não trocar no final, eu não consigo despertar? Não, se tu for teleportado, já era. Nossa, então a gente precisa tomar cuidado. Você acha que a gente termina isso aqui em quanto tempo? Você que é especialista. Vai levar umas 6 horas, eu acho. Ah, 6 horinha? Sim, por aí. Pra quem ficou mais de 15 horas fazendo Rage direto, pra não conseguir entrar no Top Global... 6 horas é brincadeira de criança, né? Não, e o legal, Hidro, é que tu já tem uns fragmentos da última vez, né? Então você não precisa ficar falando freg. Eu não vou precisar fazer um Rage a mais, né? Eu tô com 117 mil. Você acha que vai ser o suficiente? Vai, vai conseguir tudo. Ah, então tá distante. Mas era tudo um plano. Ah, quer saber? Eu vou nadando, né? Eu esqueci que eu sou Shark. Eu sou literalmente, duplamente Tubarão. Minha raça é Shark. E eu sou um Tubarão. Tu tá com o Haki ativado, Zé? Vamos fingir que isso daqui não aconteceu, tá bom? Eu não vi nada, eu não vi nada, hein? Cara, falar pra você que a Rage sempre me buga. Porque eu não sou que nem você que faz Rage todo dia, saca? Toda vez que eu vou fazer, eu lembro que tem um Haki que eu não posso usar aqui. Eu só não lembro qual Haki que é. Então eu esqueço de ativar o do armamento e eu dou observação, eu fico sem nenhum. Que triste. Nossa, velho, você tem um bagulho de sumonar se abiste, bravo, bravo. Mas ele te ajuda a conseguir liberar a raça? Ah, ajuda, pô. Só que só tem uma habilidade que é ruim dele, que é a que joga os NPCs pra longe. Ah, é. Isso dispersa um pouco. É, atrapalha. E, rapá, chegamos. Chegamos no olho que tudo vê. E olha aqui, você pode vir pra casa e todos os NPCs vão vir aqui. Eu prefiro assim do que entrar dentro da pirâmide. Porque lá eu fico mal perdido, sabe? Geralmente quando eu faço com os meus amigos, tipo assim, fica um dentro e um fora. Ah, mas você fica batendo aí por fora, né? Aham, é a hitbox da Buda. Precisamos falar disso, não. É, então. Pra ajudar, eu vou ficar aqui dentro só pra facilitar as coisas. E daí você bate daí e eu bato daqui, beleza? É, bom que eu fico com menos aqui pra mim e você faz todo o trabalho duro. Você tem a... Trouxe de Focatana? Tenho, tenho sim. Tem? Tá com coisa de maestria. Cara, aí é uma questão que eu não vou conseguir ver agora. Ei, ei, ei. Pera, a gente tem que tomar cuidado aqui pra não ser teleportado. Sim, sim. Pode trocar já. O boy tá morrendo. Calma, ainda não mata não, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Ih, eu não consigo... Ah, é, eu tenho que me destransformar, mano. Ah, beleza. Agora sim, tô com a lightzinha na mão. Enquanto isso, eu vou vendo aqui quanto é que tá a maestria aqui na minha duro de Focatana. Pronto. E eu tô com um de maestria. Esquece. Ai, que tristeza. Qual é a espada que tu mais uso? Aê, fui teleportado. Boa. Eu uso a câncer de do Focatana, mas isso é um papo pra outra hora. Deixa eu ver aqui o meu ataquezinho com a entidade misteriosa. Meu Deus, o cara tá achando que eu sou fogueira. Tá perguntando se eu quero acender. Beleza, então. Vamos acender e por 500 fragmentos eu vou desbloquear o meu Z. É claro que eu quero, moleque. Eu vim parar numa das golosemas, mas eu devia ter marcado o home point aí, né? De qualquer forma, agora vamos desbloquear os outros ataques. E daí eu faço a comparação deles não despertados e deles despertados. Porque a gente ainda tem muita fruta pela frente. Então vamos lá. Vamos pro segundo ataque, acender e vamos liberar o F. Ah, moleque. Agora eu vou poder controlar meu voo, mas por 2 mil fragmentos. Meu Deus do céu. É, vamos comprar aqui e já vamos pra próxima raid, que tem muita coisa ainda aqui pra fazer. Agora o terceiro ataque que eu vou desbloquear. E tem até uma frutinha ali a 1538. Mas vamos lá. Pra acender, 3 mil fragmentos. Meu Deus do céu, mas que roubo, meu Deus do céu. Vou liberar aqui um X. E liberado. E agora sabe o que eu vou fazer, Blazara? Você sabe? Pega a frutinha, pega, pega. Com certeza. Só preciso ver pra que direção que ela tá, mano. Não, não é por aqui não. Eu vou pegar minha porta, eu quero ajudar mais. Acho que tá na grande árvore, então. Você acha que tá lá? Aham. Vê lá, bora ver. Ah, é aqui, aqui mesmo. É que eu sou um ouro aqui também. Mano, eu sou muito perdido. Acho que eu só tô... Melhorei um pouquinho o meu senso de direção por fazer tanto vídeo caçando fruta. Aê, tamo chegando. Já tô vendo ali, hein? Tô vendo. Ué, roxinha? O que que é isso? É um brevet? É uma chopp. Ah, que tristeza. Ó, eu vou até entregar aqui pra você, ó. Você que tá comprando várias brevetes, já tô malferendo aí, ó. Pega. Ah, bom. Vem cá. Tom. Ué, oxi. Tom. Aê, moleque. Vamos continuar aqui nossa empreitada, vai. Mano, real, esse bugzinho de ficar aqui no cantinho é muito bom, mano. Os NPCs vêm tudo aqui. Opa, já tá na hora de trocar. Vou trocar aí. Tá. Mano, eu consigo ver nada quando eu tô pequenininho aqui. Vou finalizar o boss. Eita, ele ainda me pegou, maldito. Prontinho. Agora, bora ver o tamanho do estrago aqui. Quantos fragmentos eu vou ter que gastar agora? Acender. E quatro mil fragmentos pra liberar o C. Pelo amor de Deus, acaba. Falta com os ataques aí, dá falta o V, mano. Vai. Ah, vamos lá, vai. Aê, moleque. Último ataque. Vai ser o V. Vamos ver quanto que vai ser isso aqui. E cinco mil. Tá, leva meus fragmentos. Me rouba logo. Prontinho. Agora sim, moleque. Tamo com a Light despertada. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos ataques despertados. Primeiro, taca aí em mim o Z dela sem estar despertada. E... Beleza. Um chutão. É uma bica, né, mano? Agora, da versão dela despertada, eu tenho as flechas divinas, que segurando eu consigo acumular três flechas. Toma. Brabo demais. Cê é louco. Só não tô com ponto em fruta, né? Agora, esse é o X dela, né? Ué, que rolou aí, mano? Eu resetei. Ah, tá. O cara explodiu na minha frente. Tá, solta o X dela em mim. Aê, brabo, brabo. Eu gosto muito desse ataque. Eu quero ver se eu vou gostar dele despertado também. E... Ah, aqui é só o raio laserzão que eu posso ir controlando. É, eu acho que eu prefiro sentar despertado, tá? Dá mais emoção. Parece vários tiros de luz e pá. É. Muito mais da hora. Agora o C. Lança aí. E... Ah, mano. Esse aí é iradíssimo. Esse daqui é muito legal, mano. Vamos ver aqui a versão dele despertado e... Ué. É isso. Vamos tentar aqui de novo e... Ah, moleque. Tá fofo, bucha, agora. Irado, hein? Irado. Curti. Gostei. Solta o V aí em mim. E... Ah, tô ligado. Isso aqui é... Isso aqui é da hora. Agora vamos ver. Nossa! O que é isso? É uma versão meio que de luxo. É a evolução desse daí. E o F, a diferença é que eu consigo controlar meu voo, né? Basicamente, eu consigo controlar mais ou menos. Mais ou menos. Eu giro aqui, mudo a direção, mas ainda é um voo bem ruim de controlar. De qualquer forma, agora vamos pra próxima fruta. E vamos ver aqui qual vai ser a fruta que vai vir. Cara, eu espero que seja uma fácil... É, Dark. O ruim da Dark é que os inimigos meio que estunam a gente lá. Mas é o que tem pra hoje, né, Blazari? Então a galera já deve tá percebendo a diferença que algumas estratégias minhas mudaram. Agora eu sei que eu só preciso tá com a fruta que eu quero despertar no finalzinho. Então eu já venho aqui com a Buda equipada já. Além de tá usando a Câncer de Dual Katana, que ajuda bem mais do que usar o God Yuma aqui. E também tá usando o Cachicol do Katakuri, que no caso ajuda no dano, né, Blazari? É, o dano na espada, o dano em fruta. Só que não tava com o dano em fruta, mas o dano na espada ela é muito boa, cara. É, então, isso aqui tá ajudando pra caramba. Eu já tô virando um especialista em um raid aqui com você, cara. Vai entrar no top hoje, hein? Ó, já despertei a minha primeira fruta completa, que foi a Light. Depois de despertar aqui a Dark, vai ficar faltando quanto? Mais 10? É, eu acho que mais, hein? Acho que umas 50. 50 frutas? Não, pera aí. É, habilidades. Se for por habilidade, a gente tá ferrado aqui. A gente vai fazer muita raid hoje. Você tá desistindo, né, da sua carreira de ser top 1, né? Vou deixar pra outra pessoa aí, meu lugar aí. Eu vou fazer igual o Gold Roger. Eu vou deixar pra outra. Beleza, mano. Não sou eu que vou ser o Luffy que vou tentar ir atrás do teu cargo, não. É porque agora você se virou pai de família, né? Tá... Tá, rapaz. Tá tendo que cuidar dos filhos. Não, o cara não desmente, né? Acabei de inventar algum bagulho e acabei de descobrir o segredo dele. Porque o cara não me desmentiu. Não, não... É, é... Você tá com quantos filhos aí? Não, não sou pai de família não, galera. Enfim. Prontinho. Tô com a frutinha na escuridão. E essa fruta aqui é ruim. Você tá despertado, hein, mano? É ruim, é bom, não. Agora, finalmente, eu vou ter ela despertada. Vou poder usar ela. Consegue matar ele? Pega o dinheiro dele. Será? Pega, 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 pega. Beleza. Vamos ver, vamos ver. Oh, não morre, velho. Não tem fruta em frutas, velho. Ah, verdade. Vamos, se você não me lembra, hein. Vamos até fingir que isso aqui não aconteceu. Vamos conversar aqui com a tal da entidade misteriosa. E... Uh, os piratas tão invadindo o castelo. Vamos liberar o Z por 500 de fragmento. E peguei. Agora, vamos pegar aqui os piratas. Vai que dá uma frutinha da hora, mano. Beleza. Vamos fazer isso daqui. Porque, ó, se vier a fruta boa, é vantagem. Se vier a fruta ruim, já serve pra comprar o raid. E já foi o último. Beleza, isso. É. Olha o que veio aqui. Meu Deus. Coisa ruim. Já tomo pra você. Já tomo pra você abrir a raid aí. Vamos lá, que ainda tem muito ataque pra liberar. Segundo ataquezinho da Dark. Vamos lá. Acender. Liberar o F por 2 mil fragmentos. Comprei. E vamos pro próximo. Sem muito papinho. E mais outro ataque. Vamos ver qual vai ser agora. O X por 3 mil fragmentos. É claro que eu quero. Eu tô aqui pra isso, paisão. Deixa eu ver qual ainda falta. Nossa, ainda falta o C e o B. E tem uma frutinha a mil metros daqui. Antes de eu sair... Vai lá, Azul. É, antes de eu sair aqui feito doido, eu quero ver a direção que tá. Ó, como pra cá tá diminuindo, eu acho que tá no Porto ou no Castelo Assombrado. Eu acho que tá na Hidra ou no Porto, mas eu acho que tá na Hidra. Eu acho que tá no Porto, hein, mano. Vamos ver, vamos ver. Ih, Porto. Ah, é no Porto, moleque. Você tá falando com o cara mais experiente em caçar frutas. É, que vai tá em cima da montanha. Mas que saco, hein. Eu odeio quando essas frutas vêm em cima da montanha, cara. Ó, e veio uma gomo. É, essa daqui... Hum, será que vai dar a pena guardar? Ou é melhor usar... Sabe como é que ela foi parar aí? Como? É um gigante que tava masclando. Acabou. Colocando aí na montanha. Mano, cê... Grudando. Nossa ideia do cara, mano. O cara criativo, o cara criativo. Paga aí teu chiclete gigante aí, mano. O cara se diverte, mano. Eu vou... Vampire. Mais um ataque. Acender. 4 mil fragmentos, meu Deus. Meu Deus, tô ficando triste. Mas comprei aqui o C. Meu Deus, meus fragmentos tão descendo. Eu tô ficando triste com uma coisa dessa. E finalmente, o último ataque. Acender. 5 mil fragmentos. Me rouba logo, vai. Toma. Peguei o V. Ah, moleque. E vamos ver rapidamente aqui a diferença dos ataques. Primeiramente, o corte dimensional. Tá prela, véi. Só não te acertou porque a gente tá de aliado aqui. Pronto. Tirei, 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 tirei. Agora lança aí. Ah, substituiu esse ataque. Agora vamos pro... Por um fio, né? X. Legal. E... Ó, já puxando aqui pra perto de mim. E... Que é isso. É... É só isso? Só puxo mesmo? Aham. É mais pra espadachim. Tipo, eles puxam o cara e depois... Mano, o seu puxa e joga pra cima. Achei mais brabo. Mas só que, levando em consideração que se eu quiser acertar o cara de perto, talvez o meu ataque seja melhor, né? Melhor. Mil vezes o melhor. Então, vamos lá. O C... Nossa! Olha essa área aqui, véi. Isso daí, no caso, era pra dar dano, né? Vai. Joga aí o seu. Nossa, mano. Essa área é pequena, hein, maninho. E o que eu percebi que a maior diferença, assim, entre os ataques é que os meus te estunam e te deixam parado, te deixam perto de mim. O dela, sem estar despertada, meio que joga o cara pra cima, joga pra longe e tal. É, isso é ruim. Isso é bem ruim mesmo. Então, toma aqui meu V. Mundo das trevas. Ô, louco. Ô, tá bonito, hein? Tá bonito. Nossa. Poxa, agora jogou. Nossa, esse joga. Esse joga. Agora lança aí. Vai. E... Demora mais, hein, no ataque. É. É tipo uma versão mini do que eu lancei aqui. E o F, onde eu dou um TPzinho pra frente. É a mesma coisa do Rzinho aqui. Eu até ativei minha raça sem querer. Vai, lança aí. Primeiramente, quando eu não tá despertado, não tem F. Ah, é verdade. Caraca. É, beleza, então. Agora vamos pra próxima. Que vai ser a... Vamos ver. Vem pra mim, vem pra mim. Spider. Ah, moleque. Vamos de Spider. Spider. E essa daqui já é uma fruta de alto nível, né? Porque a Spider é uma fruta lendária. Então, a range dela deve ser mais difícil, eu imagino. Com certeza. Vamos lá e eu quero ver se vai ser desafiador mesmo. Ô, ô, ô. Pera aí. Isso aqui é o Segundo Oceano, velho. Caraca. É as estruturas do Segundo Oceano. Eu vou te mostrar uma curiosidade. Não sei se você sabe, mas eu vou te mostrar, tá, Aida? Tá bom. Então, segura o coração, porque tem uma ilha aí que guarda um segredo. Nossa, velho. Tá me deixando curioso, velho. É, quando chegar lá eu te falo. Mas, de qualquer forma, eu tô curtindo muito essa range, porque ela é muito bonitinha, velho. Parece, tipo assim, outras partes do Segundo Oceano que a gente não tem acesso. Tipo isso, saca? Arrancar um pedaço. Oxi. Eu já tô vendo aqui dentro da Factory. Aham. A Factory soterrada, meu amigo. Mas tem como entrar na Factory? Não, tem não. Ué. Eu não sei se usar a soro. Eu nunca tentei usar a soro lá dentro. Eu acho que não dá. Não, mas eu acho que eles não devem ter colocado, tipo assim, literalmente a Factory aí dentro. Mas, era esse, Mr. Egg? Aham, você sabia que tinha a Factory aqui? Não, mas peraí. Você falou que ia me mostrar o bagulho. Eu achei que era algo escondido, não algo que ocupa exatamente a ilha inteira. Passa despercebido. Eu só fui perceber isso depois. Ah, não, velho. Mas aí você lerdou. Tá bom, então. Desculpa. Não, mas eu achei irado, mano. Que é, tipo, a Factory tombada aqui. Agora é a casa da Barbie, como diz o Breno. A casa da Barbie, mano. Como assim? É porque é rosa. Uma mansão rosa. No, velho. Aqui é só a área da mansão, né? Faltou a mansão. Cadê os pedreiros? É os pedreiros. É os caras aqui que a gente tá eliminando. Essa daqui é a que eu tô achando mais bonitinha, velho. A Spider. A última ilha, Hidro, é a que dá mais dor de cabeça. Porque tem muito NPC te atacando junto e dá muito dano, cara. A ilha em si não é ruim. Mas o que complica mesmo é os NPCs aqui, né? Porque é muito NPC flodando em ti o tempo todo, velho. Que isso, cê é louco. Meu Deus, eu vou pro meio da água. Que é pra não correr o risco aqui de vir pra cima de mim. Vou trocar a fruta. Hidro. Não mata. O seu habitat natural. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza, beleza. Troquei aqui. Já tô com o Spider. Ah, então já eliminei aqui, então. Eliminou? Aham. Aê. É uma range bonita. Mas é difícil, viu? Vamos pegar aqui nosso primeiro ataque. Que vai ser, como sempre, o Z. Peraí. O Z é sempre 500 fragmentos. Agora é 800. Que palhaça dessa? Pois é, toma. Não, gostei muito disso aí, não. 800 fragmentos é o que a gente tem que pagar, né? É o preço que eu pago. É, nunca sei amar de verdade. Vamos nessa. Agora as coisas ficaram fáceis. Deixa eu pegar aqui o X. Que eu vou já mostrar como agora tá uma belezinha. 2.500 Robux. Isso aqui tá um robo. E não é o X que eu vou pegar, é o F. Tá tudo errado. Vamos pegar aqui. E prontinho. E olha a bagunceira que tá aqui fora. Tem o Blazari, né? Que agora nós não estamos sozinhos nessa, né, mano? Olha a galera aqui na Rage Pirata, mano. Meu Deus, meu Deus. Bora pra Rage. Oxi, oxi, oxi. Caraca, velho. O cara pegou. O cara pegou uma Spider, velho. Que isso, mano? E é justamente a fruta que eu tô despertando agora, mano. Eu acho que isso aqui é um sinal de boa sorte. É verdade. Vou armazenar aqui. É minha, já foi, já era. Agora a gente tá com a tropa. Não é só mais eu e o Blazari, velho. A gente tá indo com a Rage Full, que é pra fazer as coisas rapidão. Meu Deus, velho. Só os Enormossauros Supremos, mano. Que isso. É minha equipe de raid e tem outro top raid aqui também. Vocês tão vendo, velho. Cara, tem uma equipe de raid. Tem dois top raid aqui, velho. Isso aqui tá uma molessura. Eu vou rapidinho desbloquear logo todos os ataques e eu volto já quando tiver no último. Porque isso daqui vai ser na velocidade da luz, ó. Vocês vão ver. Quando eu falar já, eu já vou tá liberando todos os ataques. Três, dois, um e já. E prontinho. Último ataque aqui vai ser o V por seis mil. Um fragmento de seis mil. É isso mesmo, hein. Essa entidade misteriosa aqui tá querendo me roubar, Blazari. Eu tô te falando, velho. Esse bicho quer me roubar, cara. Paguei. Já era. Já foi. Agora foi tudo, né? Tá tudo despertado. Então vamos lá. Sem muita enrolação. Toma o meu Z. Ah, manda os cortezinhos da hora. Manda o seu. É. O seu é só um corte. O meu são vários. Mas toma aqui, ó. Ó, o X é a prisão de seda. Ah, queria que a areazinha é interessante. Solta o X aí, Mi. É. Eita, eu só te jogo pra baixo. Achei bem paia o seu X. Vamos ver o C aí. Nossa, meu. Que isso, moleque. Oh, achei zica, hein. Lembra aquele bicho lá do Homem-Aranha lá, o Octo. Alguma coisa. É, do Octopus. Entendi. E o seu C eu achei bem paia. Mano, eu acho que a Spider, de todas as frutas, é a que mais, assim, muda. Despertado, mano. Os ataques dela, dela, normal, são muito corta-clima. Pior que o V não tá re-work, né. Tipo, essa habilidade aqui, essa outra aqui. Então, solta o V aí, Mi, pra eu ver. Vai. Ah, esse aí é o que o do Flamingo do segundo oceano usa. Vamos ver aqui, ó. Meu V e... Ah, da hora, da hora. Curti. Ih, errou, hein. Errou. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Se eu ficar segurado. Ah, não dá nada. Agora eu vou usar o F aqui, que eu vou embora. Mano, eu sou... Ué, como assim? Eu só dou uma balançada? Como é que eu... Tem que ficar clicando. Tem que ficar tec, 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 tec. Ah, saquei em caraca. Que da hora, velho. E o dela não despertado era a locomoção que era antigamente da despertada, né. Será que dá dano? Não, dá dano não. Dá nada. Ah, vem cá, Homem-Aranha. Beleza. Tô indo. Opa, vou me apoiar aqui. Mano. Ah, nossa, passei de rasteira no chão, velho. Vem cá. Oh, não, eu estou caindo. Homem-Aranha, me salve. É, se espate for no chão. Tô nem aí. Você não é a Gwen Stacy. Agora, Blasario, eu quero saber de uma coisa. Qual vai ser a próxima fruta que a gente vai despertar? Eu tô sentindo que agora vai ser ou a Ice ou a Magma. E veio a Flame. Nenhuma da que eu imaginei. Definitivamente eu sou péssimo de palpite. Achei que ia ser ou a Ice ou a Magma, mas veio a Flame, que é a primeirinha da fila de despertar. Então vamos lá, né. Que eu achava que era uma raid fácil, né. Mas você falou que é meio difícil, porque tem uns bagulho lá de lava. Mesmo estando com a tropinha aqui. Eu acho que vai ser bem rápido, na verdade. Vai, vai ser bem rápido. E chegamos aqui. Vamos ver o quão rápido vai ser isso daqui. Mas eu tô aqui cheio de especialista. E eu fico que nem um bobo, só procurando NPC pra eu matar. Mas os caras matam antes mesmo do atacar, velho. Os caras são muito brabo. E olha só, Hydro. Todo mundo quer saber do boss, velho. É, então tá todo mundo aqui onde vai vir o boss, velho. Não, acho que pra uma raid de Flame, que geralmente demora, tá até indo rápido, velho. Tem nove minutos restantes ainda. Nossa, nossa, nossa. Pera aí. Com esse tanto de gente, é melhor não correr risco, não. Vou equipar logo aqui minha Flame. Ficar com ela equipada. Isso aqui tá uma confusão de efeito. Eu sou um piquititito aqui no meio de um monte de Buda gigante e de ataque e de... Meu Deus do céu, que isso, velho. É, foi menos traumático do que eu imaginava. Eu imaginei que ia dar a Flame a demorar porque ela é meio chatinha e... Meu Deus, eu vim pra cá meio que flutuando. Mas tudo bem. Vamos lá. E, cara, pelo menos de uma coisa eu sei, ó. Pra eu liberar aqui o F, tá dois mil fragmentos. Então tá ótimo. Tem mais barato. Porque aquela última ali, que foi da Spider, foi muito cara, velho. Aquilo ali é um absurdo, é um roubo, tá? Mas vamos liberar aqui logo todos os ataques. E eu volto quando já for liberar o último ataque. Porque aqui a gente não tá pra brincadeira, não. Simbora. E agora, a última habilidade. O V por cinco mil fragmentos. E comprei. Deixa eu só dar uma olhada como tá a conta bancária do cara aqui. 76 mil fragmentos. Blasário, meus fragmentos, Blasário. Eu te dou um pouquinho, pô. Ah, tá. Dá sim. E bora ver os ataques. Começando aqui pelo Z, que eu já ataco aqui, ó. Minhas chamas azuis. E você, ó. Eu acho isso mó bonito, velho. Feiticeiro, menino. Joga aí, Mi. Vai. Ó. Ih, ah. Você é foguinho normal. Nem dá graça. Tem textura RGB. Toma aqui, ó. Então, o X. Nossa, velho. Potência. 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 Agora ataca o X aí. É. É meio paia. Nem deixa foguinho no chão. Toma o C aqui, então. Nossa. Ih, rapaz. Esse vórtice, mano. Você é louco. Usa o C agora em mim. Vai. Tó. Ih, é tipo o fiote do meu. É o filho, né? É a versão pequenininha. Mano, agora o V. Olha o sol gigante na minha mão. Se afasta um pouco de mim, segura o V do seu também. Pra gente comparar aqui um do lado do outro. Ih, rapaz. É o solzinho do lado do meu solzão, velho. Que isso. Toma. Sim. Mano, muito pequenininho o seu sol, hein, velho. E o meu voo aqui, que eu acredito que deva ser só mais rapidinho, né? Nossa senhora, velho. É, eu acho que muda mais a velocidade e também esse efeitinho aqui que parece que eu tô cortando o ar. Mano, e eu vejo só o meu rabinho de tubarão aqui balançando. Parece que eu tô fritando o tubarão. Bora pra próxima fruta. Que vai ser ar. Qual vai ser? Qual vai ser? Vem pra mim e... Magma. É isso mesmo. Vamos despertar magma. E as coisas ficaram quentes por aqui, né, meu amigo? Blasari. Porque a gente tava despertando a flame, agora é a magma e a gente tá no meio da lava. Tamo aquecendo a temperatura aqui, galera. Agora a gente vai ter que fazer a rage em um lugar diferente. Vou ter que colocar a senha aqui. Quero ver se eu ainda me lembro de cabeça. Se eu não me engano, é... Verde? É, né? Tá certo? Olha pra mim. Não, né? Então, peraí, peraí. É azul, vermelho... Não. Qual é a senha? Fala pra mim, vai. Vermelho, azul, verde, azul. Ah, é isso que eu ia falar. O calor é desse menino aí, ó. Não, só queria saber se você sabia mesmo, mano. Era um teste. Droga, eu fui beitado. Cheguei! Ah, tá todo mundo aqui esperando. Aqui a gente entra nos tubos de ensaio, não é na plataforma, não. Tá, eu já vou apagar aqui a raid magma aqui pra gente. Mano, e falar pra você que eu tava querendo muito despertar a magma, mano. Galera, ele tava me falando que nem caçava-se a bicha por causa disso, mano. O menino tava em situação aí precária. Pois é, velho, e a magma é a melhor pra caçar-se a bicha. Mano, e essa raid da magma é bem parecida, pelo menos aqui no começo com a da flame, né? Pois é, o engraçado é que aqui não leva dano. Ah, não leva dano aqui no fogo. Não, leva não, só não. Aí na flame leva. Leva. Isso não faz o menor sentido, cara. Mas eu sei que agora dá nem graça, mano, que a gente tá amassando isso daqui em equipe, mano. Só as buda online. E foi rapidinho aqui o esquema. Agora vamos pegar nosso primeiro ataque e vamos liberar o Z. Ó, 500 fragmentos. É disso que eu tô falando, 500 fragmentos. Não é aquelas coisas absurdamente caras. Mas agora ainda falta liberar o X, o C, o V e o F. Será se com só um ataque liberado eu já consigo andar em cima da água? Ah, já consigo. Caraca. Boa, boa, boa. Deixa eu até usar aqui um ataque. Nossa, velho. Tô com vontade de despertar essa fruta completa. Vamos lá. Chama a tropa. E a gente vai liberar o resto dos ataques dessa fruta aqui, que é a que eu tô mais querendo despertar. Se bora. E vamos pro último ataque. Acender e vamos liberar o V por 5 mil fragmentos. É caro, é caro. Mas é uma fruta bem útil. Então, prontinho. Agora eu tenho ela toda despertada. Inclusive, Blazari, não foge de mim. Cadê você? Eu tô pegando aqui a magma no A-Wake aqui. Ah, beleza. Então, eu vou aí no café te encontrar. Prontinho. Vem pra cá que é mais aberto pra gente olhar os ataques. Vai, solta o Z aí, Mi. Tó. Nossa, o cara me deu um pesco-tapa, velho. Chegada eu até zumbida aqui nos ouvidos. Então, toma o meu Z. Uhul, moleque. Que isso. Queima, Michael. Queima, meu Deus do céu. Insano. Agora vai de X. Salta o X. É, é uma explosão vulcânica. E a área é bem limitada, velho. Meu Deus do céu. Então, vamos ver aqui o X e... Ah, eu me jogo na sua direção ainda. Deixa um caminho de lava aqui. Dá dano? Vem cá, pra ver. Acabou. Mas você sabe me dizer se dá dano? Vai lá, usa de novo. Ih, toma. Agora anda aqui na lava. Bem rápido. É, nem dá. Ou é porque você tá de magma também, né? Tem isso. Agora lança o C aí, vai. Calma aí, não sei se isso daqui é de perto. Tá, não é de perto, beleza. Ah, da hora, da hora, da hora. Vamos ver o meu C e... É, é tipo a versão mais potente. É o pai do seu. Agora aqui no V. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Toma. Mano do céu. Que isso. Cara, louco. Essa daí é pra acabar com o cara, mano. Ainda bem que eu não tô com o ponto em fruta. Salta aí, vai. O V em mim. Magma Meteorals. Vai. Oh, oh. Olha aí. Insano. Mas eu achei da hora, velho. É bonita, mano. Mas esse aqui, ó. Se eu seguro, já joga. É rapidão, velho. E aqui no F, eu tenho passeio bestial. Onde eu fico aqui na lava e eu posso sair voando nela também. O seu é só pelo chão, né? É uma minhoca. É, então. Você derrete. E eu saio voando aqui na minha bola de lava. Enfim, realizei meu sonho. Agora eu posso caçar a Cia Beast à vontade. Finalmente, Hidro. Me chama, hein. Beleza, então. Em breve a gente vai caçar um dinheirinho. Mas agora vamos pra próxima fruta. E vamos ver qual é a boa da vez. E... Buda! Nossa, essa é difícil, velho. É, Blasar. E agora que o bagulho fica louco. Porque vai ser a Buda, mano. E a gente usa a Buda pra farmar. Então a gente vai estar de igual pra igual com os NPC. Você tá pronto pra essa? Pronto, rapaz. A Buda bate de frente com todo mundo. Ah, então vamos lá. Eu não tô achando o buraco. Aê, entrei no buraco. Bora. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui, Hidro. Vem, 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 vem. Corre, 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 corre. Aonde você tá, mano? Vou fazer uma magia, ó. Toma. Oxi, onde você foi? Oh, tem como vir aqui em cima. Eu sabia. Não, qual é a opção? Como assim? É raid. Literalmente, tá escrito aí. Ah, não, não, não. Eu não tô maluco. Eu não tô maluco. Deixa eu pegar aqui a porta. Agora eu quero ver isso, mano. Deixa eu ver. Tem aqui. Ah, velho, você tá me tirando. Sério, isso? Esse tempo todo eu podia vir pra cá. E a Buda, eu tenho aquela leve vantagem que eu já tenho a transformação dela desbloqueada. Então é um ataque a menos pra gente desbloquear aqui. Simbora. Agora vai ser geral de... Nossa, mano, você já chamou-se a bicha. O cara tá on fire. Isso aqui vai ser normal. E essa raid aqui é muito difícil, Hidro. Na moral, essa é a raid mais difícil na minha concepção. E qual é a tua que tu acha mais difícil? Cara, eu imagino que essa daqui seja uma das mais difíceis, porque o Boss é uma Buda gigante, né? E a gente tá de Buda, então ele meio que anula um pouco a nossa vantagem, né? Mas a Dog, eu acho ela bem difícil. Eu acho difícil um pouco a Fênix por causa dos bagulhos lá que é aéreo, mano. Eu fico com medo de cair, tá ligado? E tem si, ela também, mano. É, então, velho, tem essas questõezinhas. Não, velho, mal deu tempo de dar uma pausinha e a gente já tá aqui na última ilha. Agora é a hora do Boyzão, moleque. Mano, esse Boyz aqui, ele se transformava na minha namorada, sabia? Eu lembro desse bug aí do Boyz, mano, quando eu fui despertar aqui a transformação. Eu acho que eu tive que fazer essa raid aqui umas cinco vezes, porque toda vez ele bugava. É muito chato. Oh, foi. É, achei fácil. O que é isso? Soleil. Mano, carreguei vocês. Olha como eu vim parar aqui, velho. Olha aí. Pronto. Vamos lá, vamos conversar com entidade misteriosa. Eu quero acender. E por dois mil fragmentos, foi mais um ataque. Eu liberei agora o impacto. Ah, legal. Você me traz e nem avisa. Eu já caí direto pra vala. Mas vamos lá até a gente liberar todos os ataques da Buda. Porque eu já vi que, mesmo sendo uma raid difícil, tá tranquilo aqui que a gente já tá virando expert. Eu acho que a gente vai conseguir despertar todas essas frutas em menos de uma hora, mano. Porque aqui é só profissional. Então sim, mano. Meu filho, tu tá muito grande, viu? Gostou, mano? Gostou do meu tamanho aqui? Vou diminuir um pouco pra ficar da sua altura, se você quer bater. Aê, boa. Vamos lá. E vai ser o F. Hã? Pera. Foi tudo, velho. Já foi tudo. A gente fez essa toa, mano. Não, pera, pera, pera. Tem como acender? Não, não. Foi tudo. Beleza, então. Me leva lá pra perto do café pra gente dar uma olhadinha nos ataques da Buda. Que ninguém usa, mas é bom dar uma olhada. E lá vem ele, com a Buda sem tá despertador. Cê tá nanico, hein, mano? A gente já vê a diferença aqui na transformação. Mas a transformação já tinha. Meu Deus, velho. Cê tá pequeno, mano. Cê tá batendo na minha cintura. Mas tudo bem. Esse é o X? É, é o X. Então, tô! Ah, poxa. Tá o pai, tá o filho. Vai, usa o C aí, usa o C. Esse foi o C? Aqui, droga. Tô com preguiça. Tchau. O cara se jogou de barriga, mano. Não, não, não. Toma aqui, então. Uou, uou. Olha isso. Cara, é um íc, mano. Maniquilação, velho. É a Annihilation. Sei lá, não sei falar inglês. Mas toma aqui, ó. Nossa, a gente usou junto. Meu Deus, a gente usou junto. Calma aí, calma aí. Meu Deus, velho. Agora não deu nem pra ver qual foi do meu ataque e qual foi do seu. Vai, vai. Solta aí o V agora. Ah, uma explosãozinha. Agora toma isso aqui, ó. Crepúsculo dos Deuses. Nossa. O meu é mais insano, hein, mano. Cê solta um solzinho, eu solto uma manipulação aqui. Eu não tenho F. Cê não tem F? Ah, toma o F aqui, então, ó. Vral. É, foi isso. Eu meio que me projetei pra frente. Foi isso que aconteceu. Foi. É, um impulso da retribuição. Mas alguém vai usar isso aqui? Não vai, mano. Porque Buda é pra pegar a espada aqui, ó. E vral, 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 vral. Não, é isso que se faz com a Buda. Agora que foi a Buda, será que vai vir uma mais de boa? Uh, Rambo. O que você acha dessa da Rambo, mano? Eu acho que eu nunca fiz essa. Mentira, sério, cara? Essa daqui é muito fácil. Se fosse de gomo, eles não iam conseguir acertar a gente, será? Cara, eles usam estilo de luta também. Ah, tá. Daria errado. É, melhor ir de Buda mesmo, vai. Tá, melhor ir de Buda. E eu me acostumei mal, hein, fazendo o range da Buda. Porque eu não precisava mudar de fruta. Agora eu preciso lembrar, mano. Ô, você me lembra, hein? Quando a gente estiver no boss, você me lembra. Eu acho que eu já fiz sim. Foi uma das primeiras que eu fiz muito antigamente, mano. Só que, tipo assim, eu fazia junto com meus amigos. Te liga, qual era a minha estratégia? Eu subia numa árvore. E ficava lá, tá ligado? Eu carei de estrategista desde cedo. Ô, se eu não me engano, aqui no final da raid, a gente vai parar em uma ilha lá no céu. E dá pra pegar o polo e ver dois também, né? É, Han, tu tem a Rumble totalmente com as maestrias. Todas as habilidades despertadas. Sim, sim, sim. Despertada não. Ativa. Eu tenho todas, todas. Ô, eu tô preso aqui na água, velho. Pera aí, será que com a Buda eu consigo sair daqui? Porque, pelo amor de Deus. Aí, consegui subir, consegui subir. Eu quero ver se eu tenho um polo e ver um aqui, mano. Eu espero que eu tenha. Cara, eu tô achando que eu não tenho, mano. Ai, meu Deus. Ele é meio chapado na Rumble. Tenho, 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 tenho. Boa, boa. Ah, eu preciso estar com ele equipado? Cara, você tem que despertar a primeira Rumble toda. Então tá tranquilo. Ó, agora que eu percebi, mano. A gente tá Skypiea, só que é Skypiea na água. Skypiea caiu do céu. O primeiro oceano tá aqui, pra quem não sabe. É, então. Cara, aqui eu tô me sentindo realmente um gigante. Porque isso aqui parece a Skypiea V2, só que pequenininho, mano. Tem até o troncozinho aqui pra atravessar pro outro lado, mano. Que irado. Ali já é a última? É a última ilha. Ah, moleque. Caramba, ó. Toma cuidado aí, porque esses caras vão te estonar, Hidro. E aí você pode acabar indo de vasca. Aí você vai ficar eletrizado. Mano, os caras tão nem tirando minha vida, mano. Tá safe demais. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, ó, o boss aqui. Eu vou focar no boss aqui junto com a galera. Mano, tem três Buda nele, mano. Mano. Ah, tu tem que trocar frutas, velho. Ih, eu tenho que trocar fruta, mano. Meu Deus, velho. Se não me falasse. Calma, Rumble. Cadê o Rumble? Mano, se os caras matarem ferro, é repângulo, né? É, e tira a transformação antes. Pronto, pronto, pronto. Tô com a fruta do repângulo. Deu certo, moleque. Quase que não foi. Mas beleza, cheguei aqui. Vamos lá. E primeiro ataque, Z. Liberado. Pouquinha de fragmento. Agora vamos liberar o resto. Pode correr. Ah, tô indo. Então, mano, vamos liberar o resto dos ataques, né? Eu volto no último. E depois eu acho que eu vou pegar logo o meu polo em V2, mano. Que eu ainda tô no V1 e eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade. Já pega tudo, já pega tudo. Então simbora, simbora. Que eu não quero perder mais tempo, não. Agora o último ataque, que é o V. Prontinho, liberado. Eu acho que já foi o F, mano. Que da última vez eu achei que tinha ido e foi... E agora eu vou pegar o portal. É, você pegou o portal pro lugar errado, né? Você tá ligado. Na época nós vai ver a fruta, né? É, a gente vai pro café. Então vamos lá. Jogue em mim seu primeiro ataque, que é o Z. E... Oxi. Achei meio blero. Agora vamos ver o meu Z. E... Toma. Ó. Já ficou mais potente. Inclusive, agora eu até tirei o aliado com você. Pra gente conseguir se dar dano. Agora tá com o X aí, mim. Vai. Meu Deus, calma, calma. Era o... O X é esse daqui. Ó. Ô, ele já era brabo, hein? Vamos ver como ficou aqui. Nossa, mano. Os raios aí na minha mão tão muito mais irados, tá? E... Toma. Nossa. Eu gosto mais sem estar despertado. Queria criar aquelas bolas de energia. O outro é só a nuvem zona aí. Tá com os raios. Mas tudo bem. Joga o C aí. Uou! Que é isso, mano? É o julgamento celestial mesmo, mano. Quando a galera ficar morrendo de medo lá em Skype, do Enel tacar o julgamento lá de cima. Mas bora ver como que é o meu. E... Mano. Vral! Nossa, velho. Eu acho o seu mais irado, velho. Parece mais que o do anime. Nossa, olha isso, velho. É mais robusto, né? Sim, sim. Ele é mais robusto. Sim. Tá, agora é o V. Isso. Tá. Nossa, veio a bola onda no céu. Meu Deus, velho. Mano, já é forte sem estar awake, né? Ó, toma aqui. Nossa, olha o tamanho da bola. Mano, olha o tamanho da minha bola, velho. Toma. É tipo uma darada. Meu Deus, velho. Que isso, velho. Que isso. Insano. E o F? Como é que é o F do seu? Ah, tá. E o meu F é... É praticamente a mesma coisa. Muda mais o som. Tu tem três, né? Tu tem três, meu. Três F. Como assim? Eu posso usar três seguidos? Não. São... Ah, foi. Um de três. Caraca, da hora. Ah, tá. Beleza aí. Só que tem que carregar, entendeu? Sim, fica sem cargas. Da hora. Agora você tem que pegar isso daqui, ó. Toma. A poli, V2. Que cara deselegante, viu? Enfim, realmente agora eu tenho que pegar o poli, V2. E isso vai me complicar um pouquinho, porque não vai ter como usar a minha espada lá. Então eu vou ter que ser carregado, mano. Porque o meu poli não tem nem maestria, velho. Ai. Beleza. Tô só tristeza aqui. Vamos lá, que agora a gente vai transformar ele no V2. Simbora. Aê, moleque. Deu tudo certo. Mano, olha onde eu tô. Tô muito no alto, velho. Eu tô conseguindo ver a curvatura da terra daqui. Meu Deus. E ainda tem gente que diz que a terra é plana. Eu tô vendo a curva daqui. Não é plana, não. E eu vou conversar aqui com o Thunderclod. Vamos ver, Nel. Eu quero o poli, V2. Quê? Ele não pode me ensinar? Nossa, velho. Eu tenho que desbloquear os ataques antes. Eu fiz tudo isso em vão. Não. Eu definitivamente não vou fazer isso hoje. Mas eu tô pretendendo ter tudo do jogo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Tanto as armas como os itens. Mas se vocês quiserem realmente que eu faça um vídeo pegando todos os itens, todas as armas, tudo que pode ter no jogo, comente aí embaixo. Tubarão colecionador. Que daí eu vou saber que você quer que eu faça esse videozinho. E vai dar trabalho, hein? Mas agora vamos então pra próxima fruta. Que vai ser a... Qual será que vem agora pra mim? E... Ice! Ah, moleque. Ice é uma boa, hein? Então, Blasari, se prepara que agora a gente vai despertar a Ice. Só que antes eu quero fazer uma coisinha. Ou seja, você já deve imaginar o que eu quero fazer, né? Não, eu não consigo pensar nisso, não. Mano, eu tô aqui em cima. Então eu vou pegar a light. E eu quero ver aonde que eu vou cair, mano. Porque eu quero saber onde fica esse troço aqui. Vou me jogar, hein? Me joguei, mano. Eu só tô vendo embaçada ali embaixo. Eu acho que do nada vai começar a aparecer o mundo. Cara, só pra tu ter ideia, eu não consigo nem te ver pelo hack da observação. E olha que eu tô com faixa de pau. Pô, mano. Se você me visse, então, eu não tô vendo é ninguém aqui de cima. Mano, eu tô há muito tempo caindo. É sério. Cara, eu acho que tu vai cair no baile. Qual foi, tio? Mano, sério, eu tô muito tempo no ar. Eu tô achando que vai demorar ainda demais pra eu chegar no chão. Então, eu desisto disso. Vamos voltar que a nossa missão aqui ainda não acabou. Então, vamos lá. Já inicia aí a da Ice pra gente. Eu tô esperando por essa raid já ter um tempinho, mano. Porque eu quero ter minha Ice despertada pra eu poder andar rapidão na água. Beleza. E ainda andar na água. Porque sem estar despertado, tu nem anda lá. Anda sim, pô. Anda sem estar despertado? Anda. Só que você é mais rápido quando tá despertado. Você vira o Let it Go Supremo. Ah, o cara vai ser um Frozen. Ai, que bom, hein, cara. Ai, que maravilha. Exatamente. Oh, quem é o boss daqui? É o Alkidi? Não, é tipo o Randola. Sérião, mano. Pô, perderam a oportunidade de colocar o Alkidi. Vai ser mó irado. Seria muito legal. Eu acho que nem o Damagma é o Akainu. Ah, velho. Mão nada a ver isso daí. Vacilaram. Agora, que eu tô vendo que essa Rage aqui é mamão com açúcar. Molezinha. Vamos liderar esses NPCs aqui pra gente já liberar o primeiro ataque. Bom, agora a gente já tá no boss aqui. Eu vou deixar vocês matando o boss porque eu não quero correr o wrist e perder. Então eu vou pegar logo minha Ice. E tô com a Icezinha na mão. Pega, mano. Mudo o planejado friamente. Tudo indo de acordo com o plano. E eu vou vir aqui pra cima, mano. Eu vou enfrentar o boss. O rei que ele me joga pra longe. Não gosto disso aí, não, mano. E fica frio. Ó o chefe aqui. Prontinho. Eu acho que eu ainda levei ele, mano. Sem estar de puta. Tá, mas beleza. Agora vai o primeiro ataque. Quantos ataques tem? E mais? Nossa, é pouquinho. Tem o Z, o X, o C e o V. Nossa. Não, ela tem mais. É, parabéns. Ela tem mais um, acredito. Ah, entendi. Faz sentido. Ó, vou pegar o Z aqui então. E lá se foi o primeiro ataque. Vamos correr atrás do resto. Que o tempo tá acabando. A gente precisa fazer tudo isso em menos de uma hora. Simbora. E então vamos para o nosso último ataque. Que vai ser o V. Prontinho. Tudo liberado, moleque. Agora venha, Blazari. Vamos fazer a nossa comparação. Então o meu novo Z é esse daqui. Nossa. Ah, efetivo da hora. Oh, achei da hora. Lembra um plô com a Blizzard. A sua? A sua é bonita, amiga. É, joga o Z. Ah, você jogou junto comigo. Joguei esse daqui, ó. Feio. Ah, tá. É, feio. Então olha aqui o X. Uou. Ah, é um pouco maior. Tipo, ele é mais grosso. Eu tô falando porque eu já usei bastante a Ice. Então eu conheço o ataque. Mas mostra aí, só pra gente ter a noção. É. Caramba. Boa, boa, boa. A diferença é que agora você me acertou. Eu não pude te acertar por causa do aliado. Mas toma o C, que é o dragão congelado. Meu Deus, mano. Que é isso? Vai uma linha de gelo e desce. Muito bonito. O pessoal prefere sem a Oi, que é essa daqui, ó. Ah, que é o pássaro de gelo, né? Aham. É, assim, dá um estuzinho. Tá, mas o V, que é o zero absoluto. Caramba. Pega uma areazinha maior. Usa aí, vai. O seu é o Ice Age. A diferença é que o meu vem pontudo e o seu não. E o F, que você não tem, que é a patinação no gelo. Eu consigo me moventar muito rápido, velho. Olha isso aqui. No milde. Meu Deus, mano. O cara é muito veloz. Caraca, agora sobraram as duas frutas mais difíceis de se espetar, que é a Dog e a Fênix. E tem também a Quake e a Sandy. Vai, vem pra mim, vem. Vem. Quake. Então, vamos lá. É, meu amigo Blasari. Agora é a Quake. Por que você tá de Dão Flamingo? Não sei. Eu acho que ele vai se dar bem nessa raiva. Era pra você ser o Aba Branca. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Que agora o bagulho vai ficar louco. Então, Hidro. Mano, essa raid aqui é a pior de todas, mano. Porque as ilhas são enormes. Nossa, sério? Não sei por que tudo isso. Aham. Olha só a primeira ilha pra ter uma noção. Nossa, mano. É enorme, mano. Olha o tamanho disso daqui, velho. Eu vou até colocar a Buda aqui pra poder ajudar. Porque senão aqui vai ficar complicado pro nosso lado, mano. Mas eu acho que a gente consegue de boa, mano. Já, já a gente tá no boss. Ô, velho. Eu não achei tão difícil assim, vai. Ah, e as primeiras ilhas são grandes, mas essa daqui não é tão grande assim. Essa daqui é a maior, mano. Como assim é a maior, você tá louco? Ah, é. Essa ilha aqui é bem maior. É que os NPCs aqui ficam mais espalhados. E isso complica um pouco nossa vida. Mas é de boa, mano. Não dá pra sobreviver, vai. Cara, aqui é muito chato porque eles te jogam pra longe, mano. Isso é muito ruim. Mano, eu acho que eu vou ajudar um pouquinho aqui nos NPCs. Na real, eu vou direto aqui no chefão. Quando ele estiver na metade da vida, eu já troco minha fruta. Acabou? Tá, só falta um NPC. Ataque pertinho de mim, mano. Ah, eu achei bem mais de boa que eu imaginava. Do jeito que você falou, eu achei que era uma raid impossível de se fazer, mano. Mas, ó. Aqui, ó. Eu já vou pegar meu primeirinho ataque. Pelo menos tem pouco ataque essa daqui. E, nossa, tem pouco ataque. Então, já começa com mil fragmentos, né? Tudo bem. Comprei. Vamos despertar o resto. Aê! Último ataque vai ser o V. Blasari. Oi, 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 oi. Mano, o que é isso aqui na minha tela, cara? O quê? O que aconteceu? Mano, oito mil fragmentos. Por que a Quake é tão cara? Ah, é porque é do Bárbara Branca, né, mano? Tá doido. Mano, isso tem nada a ver. Bom, eu vou pegar aqui. Mas, meu Deus. Deixa eu ver quantos fragmentos eu já tô. 27 mil. Eu comecei com isso aqui com mais de 100 mil, Blasari. O cara tava aí que tá falindo o colapso. Mano, você vai ter que... Você vai ter que fazer um pix de fragmento aí, mano. Você tem mais de 3 milhões, mano. É, vou, vou. Pode deixar. Confia com isso. Então, vamos lá, que são poucos ataques. Toma. Vrau. Nossa, velho. Que ataque lindo. Congela a tela tudo. Nossa, muito bonito mesmo. Agora lança o seu. Ih, achei o seu paia, hein? Achei o seu paia, velho. O seu dá medo, meu. Não dá medo. Tá bom. Agora olha o meu X aqui, ó. Ih. Vrau. É, moleque. Vem na fuça. Joga aí, ó. Cara, a diferença é enorme, mano. Você achou diferente? Eu achei o mesmo acaso. Claro, o impacto do seu é muito mais forte. Ah, tá, o impacto, mas o ataque não tem diferença visual, assim. Ah, fica aqui do lado. Vamos jogar na mesma direção. Fica do meu lado. Tá, bora, bora. Vai. 3, 2, 1 e... Vrau. Mesma coisa. Ah, é verdade. Tá, tá. Toma aqui o C, então. Nó, velho. Eu nem sei qual é esse. Esse aqui é o do Tsunami? Eu acho que é. Não, não, não. Ah, é a onda de choque. Ih. Uau. É, é. Da hora. Vai. Lança o seu. É, meio que o seu só não causa aquela área, zona enorme, mas é basicamente o mesmo ataque. Tavam com preguiça na hora de fazer a quake despertada, hein? Tá na hora de um rework. Tá. Mas agora, velho, é a hora do Tsunami. Vai. Segura. Tá vindo. A qualquer momento. Cadê? Tá vindo lá. 2 Tsunami. 3, 4 Tsunami. Segura o estrago do pai. Lança o seu. Ah, tá. Agora o mil é esse daqui, ó. Nossa, nem faz muito efeitozinho no chão e vem só 2 Tsunami. Meu Deus. Mas que Tsunami pai, hein? É 8 mil, né, fregues? Olha, mas eu acho, eu acho que devia ter um rework. Não tá tão diferente assim. Só o primeiro ataque que é bonitão, mano. Esse primeiro ataque, meu Deus, é uma delícia. Meu Deus. Olha isso. Cara, é muito da hora, velho. Muito louco, muito louco. Agora vamos pra próxima fruta. Agora nós estamos entre a Sandy, a Fênix e a Doug. Mano, as duas avançadas ficaram pro final. Vamos ver, vamos ver. Qual que vai vir? E Sandy! Nossa, ficaram as duas avançadas pro final. É, meus amigos, agora é a Sandy. Eu até chamei repouso. Fala aí, Breno. Não fala nada não, velho. Eu quero chão pra pior raid. Eu falei, mano, a Sandy é a preferida do Breno. Então eu tinha que chamar ela. Não, ela é a preferida. É verdade, Breno. Não adianta negar. Me dê 5 motivos pra você não gostar da raid da Sandy. Ela é estuda. Ela é chata. Joga pra cima. É, joga pra cima. Ô, Blazari, você ajudou, hein? Eu não gosto de fazer raids. Eu acho que ninguém é tão fã, assim, de fazer raids, mas... O Blazari é, fez 5 mil. É. Mano, o Blazari é o maluco da raid, mano. Ô, Breno, eu tava conversando com o Blazari sobre o fato de ninguém acreditar que eu sou o youtuber de Bloxfooi mais pobre que tem de Robux, mano. Ô, o Hydro... O Blazari, o que vocês dizem, mano? Sempre que o Hydro fala que ele é pobre, ele ganha 16 mil fragmentos do nada, velho. Mas... Ei, ô, 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 que isso? Eu sou pobre. Eu sou muito pobre, você não tá ligado. Véi, eu sou pobre demais, mano. Ô, não tá dando certo. Mano, é porque a galera fala assim... Nossa, mas o Hydro é youtuber grande? Como que ele não tem Robux? Mano, eu não tenho... E vídeo está, eu não tenho itens pra vocês comprarem. Ainda, tá? Fiquem atentos aí que eu vou lançar uns itens e já aguardo os robux No meio dessa conversa toda Até já vim aqui pra desbloquear Meu primeiríssimo ataque Que vai ser, olha, isso que eu gosto 500 fragmentos, aqui ó, prontinho Liberei o meu Z, ainda tem o F, o X, o C e o V Então vamos lá que tem muito trabalho a ser feito Ufa, e vamos pro Último ataque Da Sandy, que vai ser o V Prontinho, liberado E vamos fazer a comparação, se bora Brazare! Mano, eu nunca Eu joguei de Sandy, na verdade eu acho que há muito Tempo atrás de um desafio, então Eu nem sei como são os ataques Então vamos lá, toma o Z da minha Sandy E, uou! Caramba! É, é daorinha, eu confesso, vai Joga aí o Z A range dela é menor É, o range é menor e o efeito Não é tão daora assim, mas pelo menos É uma areia saindo do chão, eu acho Legal, vai, ó, eu vou tentar Acertar o X, aquele cara que tá ali, ó Toma, toma Ah, mano, ele foi embora Ah, espalhou a fruta Ah, qual foi, mano? O cara foi atrás da frutinha Vai, usa o seu X em mim aí Que quando carregar o meu eu uso Ah, sufoca Tem a Wake e ele é sufoca, que da hora Ah, você não sufoca, né? Deixa eu ver aqui no seu E? Ah, tu também Que da hora Ah, o seu dura mais É meio que o mesmo ataque, só que dura um pouco mais E é mais bonitinho, né? Vai, joga o C aí, vai Ah, você faz meio que um redemoinhozinho de areia Vamos ver aqui o meu E? Toma! Nossa! O meu redemoinho é mais brabo, hein? É, é muito Caramba Vai, tudo bem É um saco de teneirei Toma Ah, é uma explosãozinha de areia É, meio bler Uh, que isso? Parece o bagulho do ciborgue, mano Esse é irado Caraca! Oh, que irado na versão despertada esse daqui, mano Oi, Hidro E eu vou Ó, eu tenho uma curiosidade pra você, ó Se você acertar qual era a fruta, você pode ficar com ela Beleza Era leopardo Ó, eu quero que a galera comente também qual fruta eles acham que são Beleza Comenta aí embaixo qual fruta vocês acham que é Se vocês acertarem, o Breno vai dar pra vocês Vai Você acha que era leopardo, né? Sim Ah, tá É a Falcon Eu vou ficar pra mim E agora você tá devendo a Falcon aí pra todo mundo que comentou Eu tô indo embora Ah, mano, o cara gosta de ir embora, né? Você me trouxe junto! E por último, o voo dela, que é o redemoinhozinho E voa aí, Blazari Mano, é muito lento o voo da Sandy É, não é Não é um melhor dos voos não, né, mano? Ah, e uma curiosidadezinha da Sandy É que se você cai na água usando ela, você vai morrer muito mais rápido Mas se você tiver de shark, você não vai morrer, como eu Então, seja um tubarão E agora sobraram só as frutas avançadas Vamos ver qual que vai cair Bom, isso não importa Porque essas duas frutas eu já tenho despertadas E não, eu não vou fazer o comparativo dos ataques Porque eu já despertei ela em outros vídeos aqui do canal Inclusive a Fênix, eu despertei ela com um de maestria Sério, isso foi insano O card vai tá aparecendo aqui pra vocês clicarem Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo separado Fazendo essas duas raids Comenta aí embaixo Tubarão avançada E o desafio foi esse Despertamos todas as frutas Em menos de uma hora Bom, esse é o vídeo mais esperado aqui do canal Que vocês me mandam muita mensagem pra fazer Então eu espero que você já tenha deixado o like E se você não é inscrito, se inscreve aí Beijo e tchau!